Olá, amigos que nos acompanham pela Fergis TV, a WebTV da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Estamos na cidade de Gramado, onde ocorre o 8º Congresso Espírita Gaúcho, o tema O Amanhecer de uma Nova Era, colhendo esperanças em consolações, em homenagem à comemoração dos 150 anos do lançamento da obra O Céu e o Inferno. Nós estamos na companhia do médio e orador espírita Divaldo Pereira Franco, que vai conversar conosco neste momento. Divaldo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. É um grande prazer estar com os nossos queridos amigos e abordando o tema de suma importância. Nós iniciamos com um questionamento, Divaldo. Em que a obra O Céu e o Inferno, lançada por Allan Kardec, ajuda o ser humano na transformação para um homem de meio? Devemos fazer uma análise, isso sempre que fosse, a respeito da cultura do século XIX. Estávamos saindo da Revolução Francesa. O materialismo encontrava-se ainda no seu apoio. Havia Allan Kardec e os melhores pensadores da época, seguindo as modernas ideias de Augusto Ponte, através do positivismo. E era natural que a tradição religiosa tentasse dominar, como no passado, algo próximo. Depois de apresentar um livro notável, que é de Os Espíritos, este conteúdo sublime de filosofia transatental, Kardec nos brindou com a obra científica da mediunidade, procurando demonstrar que se trata de uma faculdade inerente à criatura humana, longe de ser o que eu vejo, uma concessão de vida, um carisma, nada mais nada menos do que uma função orgânica. Ela procede do espírito que a imprime no aparelho, no nosso sistema nervoso central, no aparelho endócrino, tornando-a, portanto, semelhante à inteligência, à memória e a outras faculdades orgânicas. Logo depois, veio o Evangelho, a confirmação notável da ligação do Espiritismo com o Cristianismo. Faltava, no entanto, abordar outros temas dramáticos, e entre esses, a velha tradição, herdada das mitologias ancestrais, e os arquétipos de pensamentos históricos, ao respeito do céu e do inferno. Então, Allan Kardec teve um bom tom e apresentou uma obra na qual a análise filosófica, histórica, psicológica e poética viesse à lume e nos apresentou uma obra transformadora para o nosso caráter. De uma vez por todas, foi eliminada a figura do Deus em Tapa Morte, do Deus terror para o Deus amor, mostrando em síntese que céu e inferno são estados emocionais, não são estados de yoga-rafe. E que o sentido eterno do inferno é uma aberração contra a vontade infinita de Deus. O inferno é, indubitavelmente, um estado de confronto quando nós temos culpa no nosso inconsciente e ela emerge na relação da consciência e apresenta transtornos emocionais em termos do estado infernal, porém, pois é claro. A nossa presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Abete Barbieri, comentou conosco, quando estávamos na concepção do oitavo congresso, nessa abordagem de um espírito que falasse bastante sobre a colheita, né? Após a morte do corpo físico, sobre as nossas ações na carne. Ela falou de Manuel Filomeno de Miranda. Quem é Manuel Filomeno de Miranda? Manuel Filomeno de Miranda foi um escriturário baiano muito dedicado à causa espírita. Ele presidiu a União Espírita Baiana da época, de Federação Espírita do Estado da Bahia, substituindo o emérito do rosto, José de Tinha. E ele era doutrinador de entidades subsidiárias e diálogos médicos. Ele hoje usa uma expressão muito curiosa, psicoterapeuta de desencarnados. E algumas entidades foram desafiadoras. Ele não conseguiu, em absoluto, como o Vênus. Ao desencarnar, ele ficou no mundo espiritual procurando aqueles espíritos, para saber como se encontravam. E até passou a estudar o fenômeno obsessivo. Com 40 anos, ele estudou em profundidade o intercâmbio entre os chamados mortos e os chamados vivos. Em volta de 1970, ele me apareceu dizendo que eu ia escrever 10 obras a respeito desse intercâmbio. E começou vasculhando o mundo espiritual da errada cidade afirma, onde foi encontrada uma daquelas parasitoses. E depois de compreender a profundidade dessa parasitose que nós chamamos de unização, ele começou a escrever obras muito interessantes, como o Luz Bastador de Unização, que é o primeiro, e nós oferecemos a Federação Hospitalizada. Logo após, ele se adentrou e especializou o seu intercâmbio das sessões mediúnicas. E, particularmente, a Luz Bastador, no planeta, em planização e não alvoreceram a nova era. Eu, estudioso, respeitava e já havia feito a experiência antes de retornar para o desenvolvimento do escolar novo, dedicando-se do projeto psicológico, sociológico e psiquiátrico aos grandes problemas como é que foi para o senhor a concepção dessas obras, o Transição Planetária e o Amanhecer de uma Nova Era, que parece que o Filomeno muda um pouco a sua característica de literatura. Nessas duas obras, ele criou uma atitude diferente das velhas e habituais narrações. Ele falou que tinha que mudar um pouco o enfoque, porque se trata mais de uma questão de crença. e procurou demonstrar o socorro do mundo espiritual, que está sempre vigilante, e criou uma trilogia, cuja terceira obra será publicada agora em outubro, que se chama Perturbações Espirituais, mostrando que o mundo espiritual interfere na sociedade. E como esta crise que o mundo está passando, tem as suas raízes profundas na transição do mundo, e as suas raízes para o mundo da rejeição da cidade. No nosso oitavo congresso, Divaldo, nós vamos ter três núcleos, que abordará o estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, outras obras de Dona Ivone do Amaral Pereira, grande médium espírita brasileira, e do espírito André Luiz. Em breves palavras, Dona Ivone do Amaral. Ivone do Amaral, utilizando uma expressão muito popular, é Chico Xavier de Salles. A mediunidade extraordinária desse ser humano, e a ser humana, é como a verdadeira. Desde os quatro anos de idade, que era a mediunidade de trânsitos profundos, ele teve uma infância naturalmente muito sofrida. Toda a sua existência, aliás, e o verdadeiro calvado. Aquela sobre conduzida do destaque, uma sabedoria bem comum. Tivemos oportunidades de ser amigos de 30 anos. E agora mesmo, um amigo querido nosso reuniu todas as cartas que ela me fez, para publicá-las. Afim de que o público leitor, o público espírita, tenha o conhecimento mais íntimo de como era o seu estilo, como eram concebidos os livros, a maneira como encarava ela o mundo espírita, particularmente o nosso movimento. E também estaremos lançando esse livro, a gente com muito cálido, numa homenagem a essa velha, O espírito André Luiz tem uma ligação com o senhor, eu digo ligação entre aspas, porque nós vemos no livro Sexo e Consciência, que ele deu umas orientações indiretamente para o senhor. O que pode falar sobre o André Luiz para nós? O meu primeiro contacto com o André Luiz foi no dia 19 de janeiro do ano de 1970, quando se formaram os médicos em Uberaba, médicos espíritas. Eu fui convidado para passar uma conferência, logo após a formatão. E na noite imediata, eu ajudou o prefácio de um livro que nós abriamos na Escola Fá, que se chama A Lama da Norte. A partir daí dos nossos vingos respeitados, embora eu nunca ouviu essa psicografada, ele tem dado muitas orientações suplementares ao homem e ao fenômeno. Examinando as duas obras, ele amaia uma área do universo cultural, o fenômeno, amaia uma outra área, sem que se confira em cada porta, tendo as especificidades, para termos ideia de como é o mundo, além das divulgações físicas. Divaldo, nós teremos o lançamento, nós tivemos o lançamento do livro Líder Espírita, editado pela editora Francisco Spinelli, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, dos autores Maria Elizabeth Barbieri e Gabriel Salum, lideranças do movimento espírita no nosso estado. Nós questionamos, qual a importância da formação de líderes no movimento espírita? Fundamental, porque um rebanho de ser pastor, é de ser uma facilidade. Guardar das explorações, o líder é um pastor indireto, porque ele cabe a tarefa de conduzir com sabedoria, de estar à frente dos interesses da agrediação, para manter a unidade. Diante do nosso movimento de unificação dos espíritas, que é um dos grandes ideais do mundo espiritual, para ter apenas um pastor de Jesus Cristo, as lideranças das espíritas encarnadas, são fundamentais, principalmente porque estão nos espelhos, que devem refletir os conteúdos mentais que apresentam. Todos nós necessitamos ter um modelo, ou algo parecido, um líder, que nos aponte o caminho, que nos espiga a fé, que demonstra para os seus atos, que a teoria de que é portador é legítima, é tão legítima que o transforme. Porque se uma teoria não me faz mulher, ela é apenas uma teoria mais. E na liderança espírita, isso é de uma religiência fundamental, porque lidamos tanto com a criança, com o produto lançado. Às vezes, ele diz semagualista, que conhece o Deus a antropomórfia. Nunca teve a oportunidade de conhecer outras definições de Deus. Não teve ideia, jamais, dessa definição extraordinária, que é a causa do mal, que é o espírita, esse pensamento que transcende o universo. E então, o líder é o indivíduo que devemos chamar daquele homem de mim. aquele homem de mim é muito bem definido que é o Brasil espírita, aquela mulher de bem. Ela é a gente parceira masculina, mas anuncia em nossa gramática. Graças aos filhos da mulher, ela é a espiritualidade de Deus. Então, essa lida é de fundamental importância. Porque, ao contrário, nós caímos no mesmo. Divaldo, sobre esses eventos, como nossos congressos espíritas, em especial nossos do Rio Grande do Sul, que reúne espíritas de todo o Brasil, de alguns países aqui da América do Sul, e até representantes de Cuba. O que representa um evento assim, espiritualmente falando? Os congressos representam um momento comunhante. Se nós lembrarmos dos congressos divididos por Leandrinho, que foi o último, Barcelona, nós veremos a importância extraordinária, além da fraternidade, dos debates sobre os problemas, as dificuldades, as questões que nos dizem a respeito das palavras humanas, eles têm um grande mistério de unirnos doutrinariamente. Porque os expositores fazem a palavra da codificação, colocando-a como primarcial. E então, todo e qualquer adembo que se pretenda colocar, perde em potência, porque a teoria doutrinária ganha em profundidade. Então, os doércio-multi, o Rio Grande do Sul, há sempre, e agora, com o melhor proveito, têm sido definidores de rumos. Rumos que todos precisamos para o que podemos estar dentro do espírito, espírita da codificação. Divaldo, para nós encerrarmos, estamos no amanhecer de uma nova era. O que o ser humano necessita fazer para realmente buscar a sua felicidade? Acima de tudo, confiar em Deus. A barca terrestre rima pelo imenso oceano do infinito, mas o grande mal que está dirigindo o que Jesus Cristo. Nós estamos muito preocupados com a crise, com a unidade sempre diferente de nós, porque a crise é o antecedente de uma mudança. E toda crise é de um atriz moral. Se nos indivíduos, nos morados, a luz desapareceram as crises filhas de letra do alunismo, da classe social, da preleminância do total alunismo, de minorias, sobre as grandes maiorias padecentes e afetivas. Então, a nós, os Espíritos, cada uma tarefa é manter todas as suas dificuldades. E deixarmos de lado o desafio, todo o desafio é para o povo em mim. E procurarmos fazer o melhor ao nosso alcance. Para Deus, não há muito melhor do que o daqueles quando nós pudermos sorrir mais pelo nosso corpo. Descer do falso pedestal do erro e demonstrar que nós somos absolutamente mais, que nós devemos avançar mais, confiar, ajudar, e estender a mão quando a gente vai do lado darmos o seu e dizer que a vida vale a pena chegar. Há minha mensagem de redirão e de cidadão para aquela serenidade. Seja você quem é aceita o desafio do povo. Nós já tentamos agar, já tentamos aprecer, já nos utilizarmos de assalto e do poder. Nós também estivamos e utilizávamos de algo diferente que é amor. Então, os nossos escravos famílios e alunos todas as portugueses. Um grande abraço e a certeza de que amamos e que nós aprendemos. E enquanto desejamos ser amados, somos crianças mal tratadas do conceito do que eu. Divaldo, muito obrigado pelas tuas palavras, meu amigo. Rio Grande do Sul te acolhe mais uma vez e continue semeando estrelas e paz nos nossos corações. A senhora que agradece pelos vírus profundos de afetividade com a casa mágica dos portugueses no Rio Grande do Sul que sempre se tem destacado pela fidelidade absoluta na qualificação do Sul. Muito obrigado, meu amigo. E a você que nos acompanhou, nós convidamos para continuar acessando os nossos materiais no nosso canal do Youtube e o nosso portal da Federação Espírita do Rio Grande do Sul o www.fergues.org.br Venha fazer parte desta família que trabalha unida pela felicidade humana e pela fraternidade universal. Até um próximo encontro e muita paz.